Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo para vocês, mais uma receitinha que a Sussu vai trazer para vocês agora, para vocês assistirem e fazerem em sua casa. Vamos aprender, bora para fazer uma receitinha deliciosa, vamos? Vamos lá, a gente vai preparar uma coisa bem gostosa, com café da tarde, sabe o que a Sussu vai fazer? Torta de mortodela, hum, é uma receitinha simples que eu vou trazer para vocês, vamos lá? Bom gente, a gente vai precisar de 3 xícaras de água, colocar tudo no liquidificador, 1 xícara de óleo e vamos colocar 3 ovos, 1 colher de chá de sal e 3 xícaras de farinha de trigo. Vamos tampar, vamos bater tudo no liquidificador e vamos colocar a farinha de trigo aos poucos, desse jeito, conforme vai batendo, você vai colocando a farinha de trigo. Depois de bastido, a gente vai colocar essa massa aqui, batendo no liquidificador, né? Vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó, vamos misturar na massa. Depois de feito isso, você vai colocar a mortandela desfiada a gosto, tá gente? Vocês podem colocar também milho, mas eu não tinha aqui milho em casa, eu fiz só de mortandela com cebola, tá? Fica bom mesmo, ó, com mortandela com cebola, não fica saboroso. Desse jeito, tá? Vamos misturar tudo e vamos colocar na maçadeira untada. Desse jeito, tá gente? E vamos levar pro forno e levar então de 180 graus, 40 minutos, tá gente? Prontinho. Fica desse jeito, ó. Olha a cor da massa com a mortandela. Hum, um cafezinho, hein? Fica muito bom, né gente? E aí meus amores, gostaram da receitinha que a Sussu acabou de fazer? Ensinar vocês a fazer como fazer uma torta de mortandela? Se viu, não tem muito segredo, é simples de fazer, faça aí na sua casa que vocês vão gostar dessa deliciosa torta de mortandela. Vou ficar por aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, dá um like aí, comente aí. Beijo, até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho